Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje vamos falar da carta 14, a carta da raposa no baralho cigano. Essa carta, ela traz cautela quando cai no jogo, representa espionagem, representa que tem alguém querendo tirar a sua sorte, alguém querendo te trapacear, alguém querendo puxar o seu tapete, é aquela pessoa que fica observando e aproveitando o momento ideal para te dar uma rasteira. Quando essa carta sai no jogo, representa cautela, alerta, tem alguém aqui mal intencionado querendo te prejudicar, um cão com raiva ou até mesmo um gato com raiva ou raposa, aconselha cuidados contra os inimigos. É uma advertência para que haja resguardo contra o perigo, que podem causar prejuízos e geralmente podem ser pessoas próximas, aquela pessoa que você confia, que acha que são pessoas amigas. Isso sai uma mensagem para você ter cautela, ver uma pessoa raivosa revela medo de morte, cruel e violenta. É uma advertência para que haja resguardo contra o perigo, então essa é a mensagem de sonhar com raposa ou sonhar com um cão bravo ou um gato raivoso. Representa um alerta para você ter cuidado com os inimigos. Vamos continuar no outro vídeo falando da carta 15, a carta do urso. Não sai daí, um beijo e até já!